Bem amigos do canal Natan Lisboa, estou no Rio de Janeiro e hoje eu converso com um dos maiores dubladores do Brasil esse puta que pariu se eu for colocar aqui a quantidade de coisa que ele fez eu vou passar 8 horas do vídeo só falando o que ele fez então confere aí que eu tenho certeza que vai ser muito legal também Natan Lisboa Grande Mário Jorge, cara, obrigado muito obrigado por aceitar meu convite e... vai cobrar? e é uma pergunta muito clichê mas eu sempre tenho que fazer como é que a dublagem entrou na tua vida? você sabe que para ser dublador tem que ser ator obrigatoriamente tem que ser ator eu fazia cinema eu vim de cinema e um dia o Carlos Imperial encontrou com o Ronaldo Richard e estava parada, a dublagem estava parada estava todo mundo em greve uma época braba uma época inclusive da revolução ninguém fazia greve e os dubladores fizeram greve aí o Ronaldo Richard perguntou para o Carlos Pô Imperial, você conhece todo mundo você não conhece um bom dublador um cara que faça dublagem? ele falou, o cara conheço o cara que trabalha comigo eu trabalhava com o Imperial já há muito tempo e aí ele falou pô, vou mandar o Mário lá eu nunca tinha feito dublagem profissional na minha vida eu só tinha dublado as coisas que eu fiz como ator e aí fui lá ele falou você veio já e já me botou para fazer um teste eu falei, ele não sabia nem que era para fazer um teste aí entrei lá e aí um rapaz chamado Enio que eu acho que nem dubla mais eu não sei nem se está vivo me fez fazer um teste um teste que eu fiz foi horroroso horroroso eu confesso a você que eu achei horroroso e ele voltou e eu falei, bom, desse jeito eu não vou fazer dublagem nunca porque eu achei o teste horroroso aí ele falou para o Ronaldo olha, pode contratar que o cara é fera eu fiquei pensando, ele viu outra coisa ele viu outra pessoa porque foi um teste horroroso aí o Ronaldo falou, você tem carteira de trabalho? eu falei, não, nem sabia nunca faz cinema há 200 anos, nunca assinei carteira aí ele, então, você volta aqui amanhã para assinar a sua carteira aí eu fui em casa sem entender nada voltei no dia seguinte voltei na segunda-feira de manhã ele já mandou eu passar no departamento pessoal já me contratou e dois dias depois eu estava fazendo o papel principal de um filme olha que coisa de maluco você lembra que filme foi esse? eu lembro é A Volta do Maior Detetive do Mundo eu dublando o Larry Hagman que nem é para mim, né? mas foi o primeiro filme que eu dublei e já foi o papel principal dirigido pelo Zé Santana grande Zé Santana Mário, você me falou aí que você se dublava então eu quero entender por que que havia necessidade de um filme brasileiro ser dublado como é que funcionava isso? porque é o seguinte você não tinha grana, né? filme brasileiro antigamente não tinha dinheiro então você raramente você fazia som direto então você fazia todo o filme e depois você tinha que ir para o estúdio dublar aí você dublava com os atores e eu dirigia as dublagens dos filmes eu era diretor de produção dos filmes eu era sem direção do Imbriel e aí quando os filmes eram editados eu levava para o estúdio do Irmão do Chacrinha e aí a gente dublava o filme inteiro de novo você dublar em português uma coisa já está em português já está em português parece mais fácil mas não é não é mais difícil na TV Colosso que você foi diretor da TV Colosso eu tenho uma dúvida quando um personagem está lá só mexendo a boca e não tem um idioma original isso chama-se voz original você tem a voz original mas na TV Colosso eu acho que tinha uma voz guia então primeiro eu queria saber como é que funcionava tecnicamente falando a questão da TV Colosso e se vocês usavam se isso pode se definir como voz original ou era dublagem? não era dublagem porque no início no início da TV Colosso os dubladores iam lá fazer as vozes mas era impossível era impraticável porque a TV Colosso começou a fazer muito sucesso e aí o programa foi aumentando o programa começou com duas horas e passou a ser de oito até o meio dia aí ficou um programa muito grande não tinha condição dos dubladores irem lá fazer as vozes e não ficava bom o som ficava muito ruim tinha muito vazamento de estúdio aí eu criei isso eu botei uma pessoa lá que foi o Valmir para fazer a voz guia e o Duda Ribeiro quem começou fazendo foi o Duda Ribeiro ele estava começando a dublagem eu botei ele para fazer a voz guia então ele fazia a voz de todos os personagens e aí depois o Duda saiu ficou o Valmir aí o Valmir fazia a voz de todos os personagens a gente levava para a TV Globo a gente dublava na TV Globo a gente levava para a TV Globo e dublava todo o programa a gente começava a dublar às oito da noite terminava às seis da manhã com o programa para entrar no ar às oito então era doideira era desesperadora inclusive porque a gente saia dali e ainda ia dublar levar a nossa vida normal então era desesperadora eu ficava sem dormir assim direto às vezes dormia na minha hora de almoço sabe? foi muito sacrificante no início mas depois a gente criou uma técnica que é uma técnica que eu uso até hoje e muitos dubladores usam de não ensaiar então a gente criou a técnica de não ensaiar errar valia como ensaio e aí ficou todo mundo tão fera nisso que a gente começou a acabar o programa às quatro da manhã aí começamos a acabar às três da manhã aí a gente já conseguia dormir aí começamos já a botar alguns programas na frente aí já não era uma coisa tão desesperadora aí deu para equilibrar mas o início foi muito difícil cadê essa bochecha até que enfim coloca logo essa fita para a gente assistir só o que me faltava agora mania de perseguição não tem ninguém meu filho coloca logo essa fita na máquina mas vocês nessa época vocês trabalhavam de acordo com a convenção dos dubladores ou vocês eram contratados da Rede Globo e isso era uma coisa específica era um trabalho específico que não tem muito a ver com a convenção que vocês têm da forma que vocês recebem dinheiro hoje não, não tinha nada a ver éramos contratados como atores da Rede Globo ganhando dez vezes mais entendeu? era uma coisa muito legal uma coisa que a gente adorava fazer e que a gente ganhava muito bem você também ainda falando de Rede Globo você também foi diretor acho que dublagem do Departamento de Cinema algo assim exatamente qual era o teu trabalho dentro da Rede Globo? no Departamento de Cinema eu cuidava da parte de escolher os estudos escolher os dubladores e revisar os filmes então eu tinha uma equipe que revisava os filmes dublados a gente aí via se eram as vozes que eu escolhi eu que escolhi as vozes em qualquer estúdio quem escolhia a voz era eu para que não acontecesse dos filmes ficarem mal dublados aí a gente começou a criar inclusive que criança tinha que ser dublado por criança e não por adulto mas isso foi uma coisa que eu acabei e depois de revisado o filme aprovado estava tudo ok se não estava aprovado a gente devolvia para a empresa de dublagem e eles faziam os concertos que a gente pedia mas as vozes eram escolhidas por mim e geralmente os estúdios também os melhores estúdios para trabalhar com o produto da TV Globo que era um produto muito caro inclusive era geralmente tela quente e a gente tinha que fazer um bom trabalho era sua responsabilidade também quando havia a aparição de dubladores em outros programas da casa como o Cídrico Capão Amarelo o Cacete Planeta eventualmente um dublador narrando alguma coisa de fantástico isso também fazia parte da tua responsabilidade enquanto diretor do Departamento de Cinema? não, aconteceu o seguinte não tinha nada a ver mas o que aconteceu era o seguinte eu era diretor do Cacete Planeta também então eu escolhi os dubladores para trabalhar no Cacete Planeta aí eram contratados também e aí a gente começou a fazer Xuxa e a gente começou a fazer Angélica e eram todas as pessoas que eu levava para lá entendeu? mas não tinha nada a ver com o Departamento de Cinema infelizmente não podemos receber essa encomenda de pó de arroz boliviano o delegado não está e ele prefere tratar desses assuntos pessoalmente é o terceiro carregamento de pó de arroz boliviano que chega esta semana bom, você dublou acho que 2 milhões e meio de personagens não dá nem para contar a quantidade de coisas que você fez eu tenho o meu favorito que é o corpo do He-Man mas você também dublou o Eric, Caverno Dragão e lógico que não dá para falar de John Travolta e Eddie Murphy então eu tenho duas perguntas relacionadas a isso primeiro, qual o teu personagem favorito ou quais os personagens favoritos que você já fez e como é que você foi escolhido para ser dublador de John Travolta e do Eddie Murphy? bom, o meu personagem favorito é o Gilmar da TV Colosso esse aí porque por que é o meu favorito? porque na verdade na dublagem você vai mais ou menos em cima de uma coisa que já está feita já foi feita anteriormente então você não pode fugir muito daquilo a não ser que seja desenho aí desenho você pode brincar mais até pode criar uma voz diferente mas no filme não você não pode fazer diferente do que o Eddie Murphy fez do que o John Travolta fez se você conseguir fazer igual você já é um excelente ator você já é um excelente dublador porque fazer igual o Eddie Murphy e o John Travolta já é uma coisa maravilhosa mas o Gilmar foi uma criação minha minha mesmo porque o Gilmar era um figurante da TV Colosso ele era um papel pequeno na TV Colosso e eu vi no Gilmar a chance de ele ser um cara um cariocão malandro esperto que não queria nada que queria enrolar todo mundo e eu vi isso eu vislumbrei isso junto com os criadores da TV Colosso e eu comecei a fazer o Gilmar com aquela voz malomba olá Priscila posso estar aqui descansando tu está sempre me perturbando isso foi crescendo, crescendo foi contratada uma empresa para ver qual era o mais famoso se era a Priscila que foi feita para ser a mais famosa por causa de tamanho, de grandeza de beleza, de tudo eu botei a Mônica que eu achei que ia dar um show e realmente deu e o Gilmar ele empatava com a Priscila em popularidade é impressionante porque era um boneco que ele não foi feito para ser principal mas ele acabou se tornando junto com a Priscila os dois principais da TV Colosso e a segunda pergunta como é que você chegou para ser dublador do Eddie Muff e do John Travolta seguinte do John Travolta eu fui fazer o filme como é que era o nome daquele filme foi o primeiro filme dele chegou na Herbert para ser dublado e o seu Alberto Pérez me escalou nele me escalou não fiz teste não fiz nada me escalou nele eu fiz e a partir daí eu passei a dublar o John Travolta em todos os filmes e o Eddie Muff também o Eddie Muff foi o Tira da Pesada eu fiz o primeiro Tira da Pesada 1 e aí passei a fazer todos eles todos todos os filmes do John Travolta e do Eddie Muff eu estou muito apressadinho eu quero distância de você está sabendo você é muito doida mesmo sabia meu nome é Axel Folley eu estava pensando quanto é que uma coisa dessa poderia custar é uns 130 mil dólares você está brincando bom, falando aí de Eddie Muff década de 90 Eddie Muff fez dois filmes estreou dois filmes que era o Professor Alain Prado e nele tinha eu acho que um tinha seis e no outro sete personagens e obviamente era feito pelo mesmo ator e foi dublado pelo mesmo dublador que foi você você conseguiu fazer seis vozes a tecnologia daquela época é bem diferente de hoje hoje você tem pistas infinitas você consegue colocar pistas de áudio à vontade naquela época não então eu queria saber como é que você conseguiu fazer primeiro como é que você conseguiu criar tantas vozes baseada no original mas como você conseguiu criar tantas vozes e como foi feito de forma técnica a sobreposição de tantas vozes principalmente naquela cena do jantar onde todo mundo falava praticamente ao mesmo tempo e um falando por cima do outro como é que foi feito aquilo ali? é era complicado porque naquela época você só tinha duas pistas você tinha uma pista que era o original e a pista que era que sobrava para você colocar o dublado eu fiz todos os personagens em vários vários várias fitas diferentes então tiveram que cortar a fita várias vezes emendar fazer vários anéis para que eu pudesse estudar os personagens e depois tinha que ir para a mixagem e mixar todos eles hoje você faz tudo numa pista você tem isso hoje com com protus você tem quantas pistas você quiser e você já ali você já dá e você já se ouve inclusive naquela época você não tinha como se ouvir então você tinha que dar a intenção sem ter se ouvido você não se lembrava nem do que você tinha falado na hora ainda mais que era uma coisa muito criativa mas que ficou muito boa eu acho na minha opinião eu acho uma das minhas melhores dublagens realmente eu acho a avó e a mãe perfeitas inclusive você teve que repetir melhor do que ele melhor do que ele realmente inclusive você teve que repetir porque foi dublado na BKS e depois veio para o Rio eu não lembro se foi a Beatriz que fez mas depois veio para o Rio acho que foi uma agência da Globo então você teve que repetir e esse processo foi repetido na BKS e aqui no Rio também e aqui no Rio de Janeiro foi repetido parabéns que trabalho foda incrível mas tem uma coisa mais importante que pouca gente sabe só na época se sabia hoje pouca gente sabe na época o filme era da Fox e a Fox levou para o Ed Murphy ver as dublagens dele no mundo e eu fui escolhido por ele como o melhor dublador dele no mundo a partir de então nunca mais fiz teste para o Ed Murphy nunca mais não fiz teste para o Bull Shrek porque ele já vinha escolhido lá de fora então não importava não e eu ia ganhar como prêmio conhecer o Ed Murphy sabe ir à casa do Ed Murphy passar um final de semana com o Ed Murphy aí na época eu já estava na Globo aí o o video show ia comigo ia ser uma coisa maravilhosa mas o Ed Murphy assinou um contrato de um filme que ele ia fazer fora aí foi adiado aí no que foi adiado eu falei dificilmente voltarei não vão fazer isso porque foi adiado ele vai demorar 4, 5 meses fazendo esse filme isso vai esquecer e realmente foi esquecido mas eu fui escolhido por ele como o melhor dublador dele no mundo você e o Sherman estão tendo relações boa pergunta não vovó não é nada disso nós somos colegas nós trabalhamos juntos é é assim que a coisa começa colegas eu e seu avô éramos colegas quando menos esperávamos ele estava transando comigo suando e bufando o que é isso vovó Sherman cala a boca você nunca trouxe uma garota aqui em casa deixa a gente conversar com ela eu também queria conhecer um pouco melhor é uma nada de errado entre relações não tenho vergonha relação é uma coisa linda que maravilha estou ansiosa para o Sherman me dar alguns netinhos o mundo é seu xará sou só um esquilo queremos pegar uma nós olha aqui no fundo peraí aqui no fundo olha olha u ha e de forma internacional não foi a primeira vez também né porque você também foi escolhido por um diretor da Disney como a melhor dublagem do mate se eu não me engano você vai ver tudo começou quando eu estava rebocando um carro até o próprio Washington mas isso é bom que vai dar conta sou tá ei skipper escola de voo ensinamos qualquer um a voar garantido eita ferro sou qualquer um cara e assim não é pelo diretor da Disney presidente da Disney então como é que você recebe esse tipo de elogio não sou de brasileiro todo mundo já sabe o teu trabalho isso é até redundante falar que você é foda mas como é que você recebe esse tipo de dimensão honrosa digamos assim dessa galera que produz o filme no caso do ator e no caso do diretor da Disney olha eu gosto sempre elogio é sempre bom é sempre muito bom agora mesmo eu acabei de receber uma elogia de um papel que eu fiz pequeno um papel muito pequeno até procurem ver o elogio que o Rodrigo Fonseca sabe quem é Rodrigo Fonseca? um dos maiores críticos de cinema do Brasil talvez o maior crítico do Brasil e ele fez um nessa semana ele fez um elogio muito grande a um personagem muito pequeno que eu fiz que foi o galo do filme Pedro Coelho o sol cai de novo que coisa incrível quando eu fui dormir ontem à noite eu pensei já era outro dia sim e eu tenho um treco fiz um galo é um papel muito pequeno uma participação muito pequena em que ele destaca eu gostaria que vocês lessem porque eu não vou ficar falando de mim aqui mas é uma coisa até emocionante que ele fala sobre mim aliás o Rodrigo eu tenho sempre que agradecer a ele ele sempre faz elogios aos meus trabalhos e eu nem eu tenho o contato que eu tenho com o Rodrigo é tão pequeno que parece que eu sou irmão dele eu nunca saí para jantar com o Rodrigo eu nunca tomei um vinho com o Rodrigo apesar da gente ter até marcado porque eu gostaria de agradecer pessoalmente tudo que ele fala a meu respeito mas procurem ver a crítica que ele fez essa semana do filme Pedro Coelho é muito interessante agora é sempre bom receber elogio é sempre bom a crítica te serve para você se cuidar mais mas o elogio é sempre muito gratificante eu adoro pode me elogiar à vantagem e como é que é para manter o ego num equilíbrio que não atrapalha a tua vida ou seja o ego não ser maior do que o profissional Mário Jorge é eu não me ligo muito nesse negócio de ego não mas eu sempre digo o seguinte eu sou bom pra caralho eu falo isso se ninguém me elogia eu me elogio eu sei que eu sou bom mesmo e outra coisa é a modéstia ah isso eu não tenho esse negócio sabe que modéstia eu batalhei pra caramba para chegar onde eu cheguei eu vou ficar não não tem nada disso eu sou bom pra caralho mesmo gostei bom hoje você é bom pra caralho mas hoje o mercado a gente não vê tanta gente boa pra caralho infelizmente o mercado não é defasado e eu defasado não deu uma piorada e eu enquanto fã de dublagem que sou bem enfim desde a minha infância eu sinto que há uma proliferação bastante de estúdios de fundo de quintal gente não tão preparada para dublar dublando gente não tão preparada para dirigir e dirigindo enfim como é que você enxerga o cenário atual da dublagem brasileira é eu enxergo com muita tristeza eu vejo coisas muito ruins no ar muito ruins antigamente se tinha uma 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 qualidade artística qualidade de interpretação bons atores excelentes atores dublando eu fui eu comecei na dublagem eu fui criado na dublagem ouvindo maravilhosos atores então você está ali do lado aquilo se você tiver alguma qualidade aquilo te soa como como um aprendizado maravilhoso e eu tirei tudo isso eu usei tudo isso eu captei de cada um daqueles maravilhosos atores que a grande maioria hoje já não existe mas eu captei deles cada coisa boa que eles tinham eu ficava olhando eles dublarem eu ficava sabe viajando naquelas interpretações hoje não hoje tem 10 milhões de cursinhos inclusive pessoas não preparadas para fazer cursinho dublagem fazendo dublagem vomitando dubladores a 3x4 no mercado dubladores sem condição nenhuma de trabalho sem condição nenhuma não sabe ah é ator porque tem um registro profissional sabe como se o registro fizesse você ser um grande ator e não querem aprender eles já querem começar dublando eles já querem começar eu me lembro do Ricardo Schnedzer falando para mim Mário eu passei 2 anos na Ebert sentado no banco esperando uma chance de fazer um homem 1 e é o Ricardo Schnedzer Ricardo Schnedzer eu estou falando de Ricardo Schnedzer aí hoje você pega o dublador ele já chega no teu estúdio achando que ele sabe tudo que ele é maravilhoso e aí você vê o cara não sabe trocar um script ele não sabe mudar a posição de um script ele não sabe trocar um texto quando troca troca errado e troca para pior então eu vejo isso com muita tristeza porque eu gosto demais da dublagem eu acho a dublagem brasileira principalmente muito boa maravilhosa mas eu acho que inclusive com esse negócio de dublar em Campinas no Rio Grande do Sul nos Estados Unidos está acabando com a dublagem boa quando eu vejo um filme bom outro dia vi um filme que André Amoruto dirigiu eu nem participei do filme que dublagem maravilhosa fiz questão de colocar no Facebook a maravilhosa dublagem porque só tinha dublador bom escalado só bons dubladores escalados então você começa a ver aí você vê fluir a interpretação a voz colocada no lugar certo sabe mas isso hoje hoje é muito raro é muito raro não é só no Rio não tanto no Rio quanto em São Paulo em São Paulo também a qualidade caiu barbaramente mas eles eu acho que em São Paulo eles ainda estão se preservando mais do que nós no Rio eu acho que a dublagem no Rio ela está ladeira abaixo se a gente não se cuidar se a gente não der uma reviravolta nisso a dublagem no Rio de Janeiro está descendo ladeira abaixo você foi o primeiro Luke Skywalker da franquia Star Wars você também virou fã da franquia porque eu acho que quando vocês doblaram não tinha essa fama toda não era uma coisa que vocês achavam que poderia virar tão grande como virou então depois que virou grande Star Wars você virou fã também você é meio nerd nisso ou você é um cara que é meio alheio a esse tipo de produção eu vou confessar uma coisa pra você que talvez eu até arrume alguns inimigos mas eu eu não sou tão fã da franquia não é o meu estilo de filme eu adoraria ter feito esse último me tiraram por motivos que eu procuro não discutir mas eu não sou fã desse tipo de filme eu não sou fã mas eu trato os fãs assim como se como se eu gostasse eu realmente acho interessante o filme maravilhoso eu acho muito bem transado mas não é não é o meu tipo de filme não é o meu estilo de filme sabe eu não virei esse fã maravilhoso pra mim seria tão mais fácil chegar aqui agora e dizer não eu adoro se você me fizer uma pergunta mais técnica sobre Star Wars eu não vou saber te responder fã fã é o Felipe o Felipe Maia esse é fã mesmo ele me dá todas as dicas ele brigou demais pra eu fazer o Luke Skywalker nessa versão ele vários 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 fãs é uma pena não ter feito eu gostaria muito de ter feito eu vi que meu teste ficou muito bom mas por motivos alheios a minha vontade e a vontade dos fãs também eu não fui escolhido mas foi escolhido o Jorge que é muito bom dublador muito bom ator eu gosto demais dele mas tudo bem mas eu não sou esse fã fervoroso de Star Wars eu quero ir com você pra Alderaan não há mais nada aqui pra mim quero aprender os métodos da força e me tornar um Jedi como meu pai não entendo como passamos pela tropa pensei que estávamos mortos acredita que vamos achar um piloto que nos leve a Alderaan então que estilo de filme você gosta? eu gosto muito de filme policial eu gosto adoro filme policial eu gosto muito de comédia eu adoro comédia sabe por que? eu fico sempre pensando caramba a gente já leva uma vida difícil pra caramba a gente já leva uma vida graças a Deus eu trabalho muito eu estou com 65 anos não aparenta aparento 64 mas eu estou com 65 anos eu trabalho de todo dia de 9 da manhã às 9 da noite todos os dias então quando eu chego em casa o que eu quero ver é uma coisa suave eu quero ver uma comédia sabe eu gosto de um filme policial um bom filme policial um bom filme eu gosto até do filme de terror quem gosta mais é minha mulher mas eu gosto até de um filme de terror mas eu não gosto dessas coisas de ficção não faz a minha cabeça realmente ficção pra mim não faz a cabeça mas eu gosto mesmo de comédia eu adoro comédia e séries e esses streams que existem na internet como o Now Netflix você também gosta? você também utiliza esse tipo de coisa? eu não minha mulher assiste muito minha mulher assiste todas as séries eu não porque eu chego muito cansado em casa e para pra pensar Natan eu dirijo uma média de 10 episódios de séries por semana você acha que eu chegar em casa ainda vou assistir séries eu não tenho mais cabeça pra isso aí o que eu quero eu quero ver um jornal aí tu liga o jornal 415 pessoas mortas 85 policiais mortos 255 assaltos aí o jornal já começa a não ser uma coisa atrás então o que eu faço? futebol vou partir pro futebol aí tu pega o meu Flamengo perdendo pra Botafogo aí eu sabe o que acontece? eu aí prefiro ficar em casa bebendo a minha cachaça que depois você vai beber uma comigo bebendo a minha cachaça e aí batendo papo que é muito mais interessante pra mim eu consigo realmente esfriar a cabeça mas eu não consigo assistir séries depois de chegar em casa e assistir dirigir e dublar 10 episódios de séries aí pra mim fica difícil bom, já falamos aqui que você é bom pra caralho e você nem tem que discutir né? mas já teve algum papel que você fez e não gostou de ter feito assim cara, nesse dia não foi tão legal ou queria ter redublado ou ter refeito? bom, eu gostaria de ter redublado os dois primeiros filmes que eu fiz na minha vida que foram dois filmes que eu fiz o papel principal já comecei fazendo dois papéis principais que eu gostaria de ter redublado graças a Deus esses filmes sumiram ninguém sabe onde estão esses filmes graças ao bom Deus eu acho que meu sonho fez esses filmes sumirem porque eu teria vergonha de ver esses filmes um é A Volta do Maior Detetive do Mundo que eu não faria o Larry Hagman porque não é pra mim e o outro é A Lenda do Revolver Dourado que é pra mim era um garoto um rapaz um galãozão bonitão que eu tenho graças a Deus esse filme sumiu mas o Mauro Ramos que é um filho da puta ele achou esse filme dublado e falou Mário se eu pusesse filme na internet você acabou como dublador é não procure o Mauro até falou Mário não tá tão ruim mas o que a gente conhece do teu trabalho não é você esses dois eu gostaria de ter redublado não o Larry Hagman isso eu não gostaria de ter redublado mas a Lenda do Revolver Dourado eu gostaria de ter redublado e ter colocado os dois na tela pra ver como eu era e como eu sou quando eu cheguei aqui na tua casa também estavam chegando pessoas pra resolver um problema aqui na sua casa e eu fiquei observando você falando você falando com o cachorro e tal e sempre vem a mente Ed Murphy falando com todo mundo essas pessoas que vêm aqui a tua casa ou você tá na rua elas te reconhecem por conta de algum ator específico há esse reconhecimento de voz? é principalmente por causa do Ed Murphy é porque eu sou muito mais Ed Murphy do que o John Travolta o John Travolta é sério eu não sou sério eu sou brincalhão eu sou sacana eu gosto eu vivo pelo menos 90% do meu dia brincando talvez por isso um dia eu aprendi isso com Orlando Drummond Orlando Drummond disse isso se você levar a vida brincando você vive muito mais deve ser de verdade porque ele tá com 98 anos então eu vivo a vida brincando eu levo a vida brincando eu procuro brincar mais do que levar a sério porque você consegue viver mais você consegue fazer com que a vida passe mais tranquila num mundo tão conturbado como a gente vive então se você vive brincando mais se você brinca mais com as pessoas sorrir mais se você conta mais piadas você vai viver melhor pelo menos eu penso assim e aprendi isso com Orlando Drummond mas várias vezes várias vezes várias pessoas já perguntaram engraçado você tem a voz de um ator conhecido e aí quando descobre que eu sou dublador mata logo a charada fala eu Edman sabe aí pede pra fazer voz mas tem muita gente tem pessoas que tem um ouvido impressionante agora a Mônica por exemplo a Mônica Ross ela é muito mais conhecida ela é reconhecida mesmo a Mônica começa a falar as pessoas se chocam mas eu talvez pelo fato de eu ter uma voz muito leve eu não tenho a voz pra minha idade né a minha voz não condiz com a minha idade eu dublar um personagem agora tem até dublado porque como infelizmente os velhos de verdade da dublagem estão acabando ou estão morrendo ou estão doentes ou já não tem mais condição de dublar um filme aí a gente acaba tendo que fazer os velhos também mas eu eu forço um pouco a barra pra fazer um velho porque a minha voz é muito jovem minha voz é muito leve não é jovem minha voz é leve né então pra eu fazer um velho eu tenho que forçar um pouco mais a barra né nem sempre fica tão bom mas a Mônica é mais conhecida mais reconhecida na rua do que eu sou talvez a Maria Helena Pader seja sabe que adoro eu amo Maria Helena Pader a Maria Helena Pader por exemplo ela fala ela fala três palavras que voz é essa entendeu então tem vozes muito mais marcantes sabe a minha não é tão marcante pelo fato dela ser mais leve mas quando ouve o tom do Edmuff aí o pessoal já mata isso é quando você gritou com o cachorro você brincou aí é o Edmuff falando bom eu conversei com o Márcio Simões e você também fez parte daquele elenco da Tartaruga Ninja né que tinha você Manolo Rei eu era o diretor Marco Beira era o diretor inclusive e Márcio me falou que na verdade o primeiro que me falou foi Mabel e depois Márcio me falou que praticamente quando estavam os quatro juntos praticamente vocês não liam o script não liam o texto vocês faziam tudo improviso e metiam caco e tornava-se a coisa muito mais versão brasileira mesmo né quando vocês faziam isso hoje em dia ainda cabe esse tipo de coisa vocês jubiladores ainda tem essa liberdade para deixar a versão brasileira literalmente uma versão brasileira não hoje é quase impossível você fazer isso porque antigamente você fazia junto você dublava junto estava todo mundo dentro do estúdio então tinha um momento do Tartaruga Ninja que éramos nós quatro mais o Garcia Júnior e mais o Mar Simões fazendo era o Rock Stead e o Bebop o que o Garcia Júnior inventava no Bebop ele derrubava a gente porque a gente começava a rir e não conseguia acabar de dublar porque ele não falava ele não ensaiava então ele não falava o que ele ia falar teve um dia que o eu não me lembro se ele fazia o Bebop ou o Rock Stead ele fazia um jogo eu não me lembro agora ele o personagem dele vem com um negócio na cabeça e a gente está esperando ele falar o diálogo que ele ia falar ele aí botou lata d'água na cabeça aí pronto acabou a dublagem ninguém conseguia mais se concentrar porque e eu aprovei eu falei vai ficar o lata d'água na cabeça então isso era uma coisa que a gente inventava muito a gente naquela época tinha umas coisas assim geniais porque a gente além de fazer nossos personagens nós criávamos várias coisas entendeu então era muito engraçado porque éramos eu Manolo Marcio Simões e Marco Ribeiro eu Manolo Marcio Simões e Marco Ribeiro isso e o Marcio fazia dois personagens eu fazia o Michelangelo e o Crang o Crang o Júlio César fazia o Demolidor Dario Lourenço Dario Lourenço era uma maravilha também é isso que eu estou te falando os bons velhos da dublagem estão indo já se foram ou estão muito velhinhos e aí não tem condição de estar indo para os estúdios isso é uma pena porque a gente o Dolo fazia a April vou transformar meus dois lacaios em super íngias invencíveis o que? quem? Bebop Oxfad venham aqui imediatamente esses dois não necessitariam um grande milagre esses dois não são os únicos que sabem praticar fala lá Michelangelo seca só que beleza que eu estou fazendo aqui compadre olha só com a nossa perícia de nítia para luta e habilidades superiores para fazer pizza não me admira que o destruidor fique preso no centro da terra em prionil aqui no centro cultural americano asiático onde entre outros artefatos antigos está em exposição uma urna de inumação então era tudo muito criativo era tudo muito engraçado porque éramos juntos e você junto você pode criar hoje não hoje é separado hoje eu faço um personagem e quem encontra a cena comigo vai fazer daqui a 3 4 dias entendeu então hoje é muito mais rápido tecnicamente é melhor porque você tecnicamente você tem condição de dar uma qualidade melhor ao som melhor tratamento ao som dá menos erro você faz as coisas muito mais rápido então você pode sair daqui e ir para outro estúdio e ir para outro estúdio e para outro estúdio antigamente não dava para fazer isso mas eu acho que você perde muito em qualidade artística sabe porque você não está com a pessoa ali do teu lado é como você fazer uma peça de teatro com seis pessoas um dia você outro dia o outro outro dia o outro como assim entendeu eu acho que hoje não, hoje não teria condição hoje não teria condição até porque se eu criar em cima alguma coisa a outra pessoa que vai vir dublar 2, 3 dias daqui a 2, 3 dias vai ter que ouvir o que eu falei para poder senão vai se não bate se não bate se você tivesse que escolher você só tem uma escolha você vai ser dublador ou dirigir dublagem o que você escolheria e por que? eu hoje dirijo muito mais do que dublo já há muitos anos eu dirijo muito mais do que dublo eu gosto muito de dirigir também dirigir é dublar é muito bom porque você chega lá você faz o teu personagem você recebeu o seu papel e vai embora o diretor não o diretor ele recebe eu na sexta-feira entraram e saíram no meu estúdio 19 atores nossa eu estou dirigindo uma série chamada Grande Hotel Grande Hotel para Netflix e é muita gente então entraram e saíram 19 dubladores o que que acontece você acaba não tendo tempo para nada eu hoje não tenho quase tempo para dublar eu adoro dublar mas eu gosto muito de dirigir também e dirigir tem uma coisa como eu dirijo há muitos anos eu tenho 41 anos de dublagem eu comecei em agosto de 77 eu tenho 41 anos de dublagem e tenho acho que 34 de direção eu já dirijo há muitos anos eu dirigi em todos os grandes estúdios do Rio de Janeiro todos sem exceção eu dirigi na Ebert na Delarte na VTI na MG e na AudioCorp então eu dirigi em todos eu dirigi na Cinevídeo também então eu dirigi em todos os grandes estúdios do Brasil do Rio de Janeiro que na época eram os do Brasil mas eu dirigi em todos os grandes estúdios do Rio de Janeiro eu gosto muito de dirigir e as pessoas gostam muito de trabalhar comigo porque eu levo o filme muito tranquilamente eu levo o filme eu não levo o filme desesperadamente o meu filme vai tudo tranquilo corre tudo normal o cara vai chegar atrasado tá bom não tem problema eu não tenho esse tipo de problema sabe é o que eu falei eu prefiro levar na brincadeira então eu pego outro dublador eu boto na frente daquele e quando aquele chegar nunca eu tenho problema desde que não minta pra mim o resto é tudo muito fácil eu não gosto que minta ah estou atrasado porque tive uma dor de barriga ou porque não mente pra mim fala que tomou um porre que eu vou entender muito mais facilmente pô Marinho tomei um porre e não estou em condição de tá bom deixa comigo que eu resolvo o problema entendeu agora não mente pra mim isso é que eu não gosto de mentira mas o resto eu quebro qualquer galho de qualquer dublador até porque eu só escalo grandes dubladores então eu entendo o problema deles ter que sair de um estúdio pro outro correr de um estúdio pro outro pra poder ganhar um salário legal e tal a gente não ganha mal mas tu tem que trabalhar muito pra ganhar bem tem que trabalhar muito mesmo correr muito de um canto pro outro de um canto pro outro isso a direção me deixa mais calmo porque eu entro na MG às 15 pras 9 8 e meia sai às 9 da noite mas tu adendo da MG ali eu vou no meu banhinho eu tomo minha aguinha eu almoço eu desço converso com alguém o mundo que chega eu to esperando o outro ficar batendo papo agora pra você ganhar uma grana boa em dublagem você tem que ser muito bom e tem que correr feito um louco de um estúdio pro outro e hoje como você mesmo falou antigamente você tinha Herbert Richard Cine Vídeo e Telecine era mole Herbert Richard 90% do mercado o resto era pros dois que sobravam você sair daqui ali você ficar dentro da Herbert ficar sentado no pátio na verdade eu sempre digo o seguinte eu passei derrubaram ontem a Herbert Richard dá uma tristeza muito grande isso mas o pátio da Herbert era a nossa casa a gente passava muito mais tempo naquele pátio da Herbert convivendo diariamente com aquelas pessoas do que dentro da sua casa do que com a sua família a gente trabalhava de segunda a sábado de oito da manhã a uma hora duas horas três horas da manhã diariamente então você convivia muito mais com isso mas era uma coisa muito mais interessante também você via os dubladores você quisesse entrar dentro do estúdio e olhar um puta dublador dublando você olhar o Newton da Mata dublando você olhar um Joméry Pozzoli um Magalhães Graça era uma aula gratuita de interpretação hoje você não tem isso hoje é brincadeira só para situar vocês hoje é 31 de março estamos gravando esse vídeo dia 31 de março e o pátio da Herbert Richard foi derrubado ontem dia 30 de março enfim é uma pena eu nunca foi derrubado toda? é toda isso toda a Herbert Richard eu só vi a frente a fachada da Herbert Richard infelizmente não cheguei a tempo de conhecer a Herbert Richard funcionando e como fã me dói muito dói muito ver aquilo do jeito que está passei por lá hoje inclusive e você que trabalhou tanto tempo lá você certamente conheceu o Herbert Richard o que você pode dizer da época que você trabalhou na Herbert Richard e o fato da Herbert Richard não existir mais o que é que você sente? eu acho que todos que começaram eu comecei na Herbert Richard como a maioria eu acho que bom quase todos os dubladores começaram na Herbert Richard é uma tristeza enorme você vê uma casa como a Herbert que você era conhecida a versão brasileira a Herbert Richard era uma coisa conhecida nos cantinhos do Brasil agora você entrar para a Herbert Richard e ser um bom dublador da Herbert Richard é uma coisa emocionante porque você eu fui um grande dublador da Herbert Richard como o Marcio foi como o Mauro Ramos foi como o Moreno foi vários vários sabe e a gente viu essa gente a gente começando a gente engatinhando ainda comecei primeiro que todos eles né a gente vê isso acabar acabar virar pó dá uma tristeza muito grande porque ali sim se fazia uma dublagem maravilhosa ali sim se fazia uma dublagem com perfeição interpretação todos os envolvidos faziam com muito amor dos técnicos aos editores que tinha que já tinha que montar você montava aos dubladores e a gente convivia diariamente um com o outro ali tinha briga tinha discussão mas cara a gente vivia ali com eles respirando dublagem respirando interpretação hoje não hoje você sai correndo pro estúdio entra lá sozinho entra lá no estúdio sozinho quem te dirige não tem capacidade nem pra dublar quanto mais pra dirigir então hoje tá meio bagunçadinho bom vamos encerrar mas não com esse clima triste né Alexandre por favor nós temos um presente uma lembrança na verdade tá lá em cima uma lembrança não sei se você vai usar espero que sim vou ficar muito honrado se você usar se for cueca eu uso esse aqui é meu personagem favorito que eu já falei que você fez que é o gorpo eu sou apaixonado que no original é o orco mas tudo bem por isso eu vou te explicar rapidinho vou te explicar por favor vou te explicar o que aconteceu deixa eu mostrar pra ele isso aconteceu uma coisa muito engraçada quem dirigia essa série era a Angela Bonatti e depois da gente fazer assim uns 10 12 15 sei lá quantos episódios teve um um episódio que o nome era o aniversário do gorpo e aí eu fui dublar eu fui dublar o gorpo e eu olho o bolo o bolo tava escrito Happy Birthday Orko aí eu falei cacete orco aí cara que a gente se tocou que o nome era orco não era gorpo e o tradutor botou gorpo e a gente foi na onda porque era tudo diferente não era como hoje com a tecnologia de hoje você entra ali e descobre logo o nome do cara aí a gente já tinha feito esse monte de capítulo aí eu falei pra Angela pode deixar que eu vou salvar aí eu falei assim puxa vida tô muito feliz com o aniversário a surpresa que vocês me fizeram foi muito boa adorei esse bolo mas ó vocês escreveram meu nome errado é gorpo não é orco aí como ele não tinha boca você podia falar o que você quisesse aí salvamos o episódio e ficou gorpo pro resto da vida aí me mandaram redublar a série não sei pra onde e aí mandaram botar orco eu falei não eu não boto eu boto gorpo eu continuei com gorpo eu falei vou trocar o nome agora depois de sei lá cinco anos de coisa muito obrigado linda caneca e eu adoro canecas eu não sei se te contaram mas eu adoro canecas bom então você é um presente da Canicos também que é é uma camisaria moda nerd que o Alexandre tá à frente da Canicos e e também um presente meu enfim espero que você realmente e um presente também da Aldeia Nerd então enfim espero que você goste Aldeia Nerd eu não consigo ler porque eu sei óculos eu não leio nada mas eu vou fingir aqui que eu tô lendo eu consigo ver o gorpo eu não tô tão cego assim mas o que tá escrito aqui embaixo eu deixo pra semana que vem semana que vem eu leio pra vocês sim ele me lembra alguém claro que sim ele lembra você meu amigo isso mesmo talvez a gente possa brincar de vez em quando por ser obrigado posso ver só mais um pouquinho os agrass por favor bom foi difícil segurar aqui na hora que você fez aí o gorpo uff deixa eu respirar é antes de nós brindarmos já que nós vamos brindar na caneca botar a cachaça aqui porque não antes de nós brindarmos pra encerrar esse vídeo o que você fala então pros fãs de dublagem e o que você fala pros fãs do teu trabalho especificamente eu sempre agradeço muito sempre é ter fã é uma coisa muito difícil agora ser fã de dublagem é admirável porque o cara ser fã do cara que tá na telinha todo dia ali mostrando a carinha dele a menina bonitinha o ator bonitinho o grande ator como Laura Cardoso é mais fácil agora agora nem tanto mas você ter fã de dublagem como você na época do gorpo que você não tinha nenhum tipo de 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 veiculação ninguém sabia que era Mário Jorge ninguém sabia hoje todo mundo sabe hoje eu tenho tanto fã que eu me assusto eu me assusto mesmo eu me apavoro porque você pega um ator da Globo ele tem uns fãs dele é é importante pra caramba o cara é da Globo mas o cara o ator em dublagem o fã do ator em dublagem ele é fã mesmo ele é fã de ir atrás de ir lá de vibrar de tirar foto de querer dar beijo querer abraço às vezes um abraço então eu sempre agradeço muito aos fãs os fãs são muito importantes é eu só cheguei aqui por causa deles também é óbvio porque se ninguém gostasse dos meus trabalhos eu não teria chegado até aqui estaria fazendo porcaria por aí mas eles são fãs mesmo e olha eu só tenho a agradecer continuem sendo meu fã eu tô ficando velho mas tô bom ainda tô dando minhas cacetadas assistam a crítica do Rodrigo Fonseca que vocês vão ver que eu ainda sou bom nesse negócio eu não costumo fazer isso Mário eu não costumo fazer isso mas eu não tô resistindo aqui não um pouquinho do mate um pouquinho do burrito Shrek um pouquinho do corpo mais uma vez que assim eu rapiei até o cabelo e você nem imagina quando você fez o corpo olha cuidado com esse negócio de arrepiar os cabelos dependendo de onde seja cuidado é o mate é olha meu nome é mate de tomate mas sem o tô hahaha ó eu gosto demais quando você vem na minha casa sabe é uma casinha simples mas é é muito bem recebido sabe esse é o mate é o corpo acabei de fazer mas faço de novo puxa vida Rimen eu tô tão triste vocês só vivem me sacaneando tudo que eu faço vocês criticam eu fico muito tristinho quando você faz isso qual outro você quer? o burrinho olha o burrinho olha o meu irmão ah vai ficar nessa vamos tomar logo essa cachaça compadre vamos matar isso aí que vai chegar agora tem um que tá fazendo o maior sucesso que faz o maior sucesso que é o titio avô sim é Deus ele não serve essa cachaça nunca a gente fica aqui esperando esperando peraí Conchete resolve esse problema porque ele não tá conseguindo resolver por favor vocês estão aqui por favor por favor por favor porra tira uma coisa desse seu chapéu idiota acho que devemos esquecer aquele anão de jardim e tentar comprar a nossa ida pra casa mas tá demorando demais Shrek não tem um filminho pra gente assistir nada tá legal tá legal saquei é que isso aqui tá um tédio né rapaz com isso cê vai adorar hehehe perturbar os trator é muito legal super avestruz lutador tubo super avestruz lutador tubo super avestruz lutador tubo para seu divertimento apresentou com orgulho os antigos e místicos globos de rama-sama vamos lá tomar uma essa de onde é águas quentes essa lá do evento que eu fui fazer lá em águas quentes obrigado Alexandre pessoas maravilhosas a nossa a você a dublagem saúde compartilha comenta a partir daí você já sabe e obrigado por terem vindo na minha casa num sábado coitado eu nem esqueci de avisar pra minha mulher que eles viriam mas é sempre uma boa surpresa ele coitado tá me ligando já há algum tempo mas a minha vida é um pouco complicada falei pra ele só na minha casa na minha casa eu te recebo como porque no estúdio não dá eu não teria como parar esse tempo pra falar bastante pra brincar como brinquei dentro do estúdio dentro do estúdio não dá mas aqui dá toda vez que você quiser vir a casa tá aberta pra você muito obrigado ele tomando uma cachaça e vir no Rio de Janeiro sabe onde é agora sabe onde é né agora sei então vem rapidinho eu tô ficando mal acostumado Mônica Rossi me deu uísque aí ele tá me dando cachaça porra não dá não dá não dá rei na frente a gente quase acaba de tomar chope é difícil falar com vocês saúde saúde obrigado obrigado a todos Natan Lisboa